Hidrozon. Se você parou neste vídeo, é porque está em busca de algo para tirar, eliminar essas manchas aí de melasma, uniformizar sua pele, deixá-la com um aspecto mais bonita, mais saudável, mais jovem. Então, você chegou no vídeo certo. Eu vou te passar tudo o que você precisa saber sobre o Hidrozon, toda a verdade. Então, fica comigo até o final do vídeo, que eu tenho alguns alertas importantes para te passar também, tá? De primeira mão, então, já quero te informar que o site oficial do Hidrozon está aqui abaixo na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Já quero te passar isso, porque quando eu fui procurar sobre o Hidrozon, informações sobre ele, eu vi muita queixa de que estavam recebendo produtos falsificados ou até mesmo não recebendo. São pessoas que acabaram clicando aí em links fraudulentos, sites onde não vendia o Hidrozon original. Então, muito cuidado, tá? Que alguns sites aí acabam colocando preços bem atrativos e você acaba caindo nessa cilada. Então, para te ajudar, deixe o site oficial aqui abaixo. Afinal, o que é o Hidrozon? Será que ele vale a pena? Vai funcionar para você? Sim, gente. O Hidrozon é uma fórmula perfeita que vai estar fazendo um tratamento de dentro para fora. Então, ele vai ajudar aí a tirar suas manchas, vai ajudar a uniformizar o tom da sua pele, firmar, deixar a pele mais bonita e saudável, ameniza suas linhas de expressão, rugas, não possui efeitos colaterais e é um produto 100% natural. Tudo isso que eu sei sobre o Hidrozon foi porque eu pesquisei demais, tá? Eu estava há anos aí com manchas de melasma, onde eu tinha feito tratamento até estético. E eu não conseguia tirar as minhas manchas de melasma, nem maquiagem, né? Ajudava a disfarçar. Então, foi onde eu comecei a procurar, procurar, procurar e comecei a ver muitas informações positivas sobre o Hidrozon. E, inclusive, ver algumas famosas aí que também utilizam e estavam dando seus depoimentos. Inclusive, no site, se você entrar ali, você consegue também verificar depoimentos de pessoas, né? Reais que utilizam, estão utilizando e tratando com o Hidrozon, certo? Então, comecei a testar, compreendam ali pelo site oficial, como eu informei pra vocês. Então, comecei meu tratamento sublingual. Em três semanas, gente, eu já comecei a notar as minhas manchas reduzindo, principalmente nessa região aqui. A pele já começou a ficar um pouco mais saudável, mais bonita, mais viçosa. Então, com o tempo, ele foi cada vez melhorando mais, tá? Eu já estou, então, utilizando há seis meses. E não tem efeito colateral e também não tem um tempo determinado pra você continuar tomando, tá? Você pode, então, tomar por tempo ilimitado. Então, sim, gente, ele funciona, vale a pena e eu super indico pra quem realmente tem esse problema de melasma ou até mesmo queira rejuvenescer mais a pele, reduzir suas linhas de expressão, dar um up aí no seu visual e melhorar sua autoestima. Então, o Hidrozon é pra você. Essa fórmula maravilhosa do Hidrozon possui oliva, ozônio, astaxantina e luteína. E somente com 12 gotinhas sublinguais você já estará realizando o seu tratamento. Então, esse é o segundo alerta que eu quero te passar da importância de realizar um tratamento da forma correta, tá, gente? Por um tempo determinado, que é por, no mínimo, três meses. Apesar de que, claro, tem pessoas, assim como eu, que em três, quatro semanas já se comece a sentir um resultado positivo. Mas pode ser que pra você seja dois meses, três meses. Então, faça de acordo como é instruído, tá? Pelo site, pelo produtor. Então, trate aí por, no mínimo, três meses pra você alcançar o resultado desejado. Ele é um produto seguro, aprovado pela Anvisa, então você pode tomar sem medo, tá? E ainda tem uma garantia de 90 dias, caso você realize o seu tratamento e acha que não mudou nada o seu aspecto da pele, não melhorou nem um pouquinho, reduziu uma ruga, ou se não clareou um pouco a sua pele. Então, você tem essa garantia que você pode estar entrando em contato com o suporte através do site. Então, é isso, gente. Eu espero ter te ajudado com mais informações sobre o Hidrozon. Caso tenha ainda alguma dúvida, deixe uma mensagem aqui abaixo. Ou, como eu falei anteriormente, entre no site oficial, lá tem tudo o que você precisa. Mais informações detalhadas, mais depoimentos de pessoas. O Hidrozon, ele já ajudou mais de 27 mil pessoas a tratarem, então, a sua pele. A tirar essas manchas de melasma, principalmente. Certo? Então, é isso. Eu fico por aqui. Até mais! Tchau.